e aí galera vou compartilhar com vocês mais um mod bacana agora o atômico postado pelo diego for fun é feito por ele diego for fun é um mod bacaninha e para quem gosta de zoeira no gta sandras então o modo aí é o seguinte os quando você ativa aí eu o cd ele vai cagar no chão aí né deixar um tolete que é explosivo nessa tem um tempo de 5 segundos para se afastar dele se você tiver perto você vai precisar também você morre então vamos fazer um teste aqui ó entre os veículos é você instala em aí os arquivos cleo e adicione substitua os arquivos dentro do gta 3.mg que vai estar lá também junto com download neto utilizando livraria creio 3 está funcionando de boa só de um ajuste zinho no cléu de boa para não travar nem nada vocês podem estar baixando aí a minha versão a do ou a do diego for fun que eu vou deixar o link do blog dele do canal tudo aí na descrição do vídeo então vou demonstrar aqui ó vocês apertem a tecla tab mas a tecla t de tatu então vamos lá e aí você só se afasta um pouco a explosão é muito potente ou afetou até os veículos do que estavam aqui do do meu lado então potente que é vamos fazer de novo aqui o tab mais ter os veículos vão longe é muito bacana não está pra cagar em cima de um um veículo desaparece e ficou em cima do outro e tá aí galera um modo de bacana aí de diego for fun muito louco aí para vocês instalarem no seu gta sandras beleza então fui e aí